Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje eu tô aqui pra tirar de uma vez por todas a tua dúvida com relação a present perfect versus simple past. Muitos alunos, professores falam que é uma coisa muito complicada, muito difícil, mas na verdade não é nem difícil nem complicado, é apenas diferente do português. Então o simple past, ele é usado quando a gente tá falando sobre um tempo específico no passado. Por exemplo, eu fui pra festa do John ontem à noite. I went to John's party last night. Então eu especifiquei last night. Às vezes você não precisa especificar na frase, porém você sabe que era um tempo específico no passado. What did you do last October? Oh, I went to Paris. Que eu fui a Paris. Quando? Outubro passado. Já o present perfect, ele é usado quando a gente não está especificando o tempo no passado. Se eu pergunto, você já esteve em Paris? Have you ever been to Paris? Pode ter sido ontem, pode ter sido hoje de manhã, pode ter sido quando eu nasci, pode ter sido quando eu tinha 5 anos de idade. Então, have you ever been to Paris? Yes, I have. No, I haven't. Se eu quero falar que eu já fiz alguma coisa, por exemplo, eu já voei de helicóptero. I have flown in a helicopter. Então quer dizer que eu fiz isso. Mas eu falei do tempo? Não. Eu falei que eu já fiz. Simple past, tempo específico no passado. E present perfect é um tempo que eu não estou mencionando, que eu não estou falando. Pode ter sido ontem ou há 15, 20, 30 mil anos atrás. Exagero. Eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Marque os seus amigos aqui que também podem ter dúvidas com present perfect e simple past. And rock on! Marque os seus amigos! Marque os seus amigos!